Tata, eu tenho uma novidade. A carinha dela. Mas aí são as novidades. É de mim. Vamos viajar. Vou começar o vídeo mostrando a minha princesa que tá aqui de fora. Gente, minha bichinha não quer ficar em casa não, minha rosinha. Não é, minha princesa? Vem, conta, mamãe. A danca já engordou? Tá gordinha, minha menina. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô começando esse vídeo hoje aqui fora. Desculpa, Rosinha. Vem cá, mamãe. Pisei na gata. Desculpa, meu amor. Vai ficar brava comigo agora. Vem cá, amor. Desculpa, Rosinha. Desculpa, meu amor. Desculpa, mãe. Foi sem querer. Tô com medo de mim agora. Vem cá, mamãe. Vem. Mas, enfim, gente, tô começando esse vídeo aqui fora porque eu não tenho uma novidade muito top pra eu contar pra vocês e ninguém sabe ainda aqui de casa. Mas, o negócio é o seguinte. Quem me segue lá no Instagram, eu até já falei lá algumas vezes, mas deixa eu contar pra vocês aqui agora. Vamos viajar. Vamos quem? Eu, Tia Tata, Cris e Nonô. E a gente vai... Coloca aqui nos comentários pra ver se você adivinha. Não sei se vai ter no título. Não sei. Acho que eu não vou colocar não, mas... A gente vai viajar. Nada mais, nada menos do que pro Caribe. Vamos pro Caribe. Gente, nunca fui. Morro de vontade de conhecer. Já comprei as passagens. Comprei de surpresa. Os documentos da Tata estavam aqui em casa, né? Pra me ver o CPF. Eu tenho quando eu contratei ela, né? Ela precisou trazer os documentos, então eu tenho a cópia. Do Cris também, ele já me mandou. E já comprei a passagem pra todo mundo pra gente ir. E a gente vai nesse domingo, no dia... Nove? Dia nove. Estamos indo. E a gente vai ficar lá uma semaninha. E aí, comprei passagem já. A gente ia de volta. E eu preciso muito viajar. Quero esperecer a minha cabeça. Tô precisando muito, assim, de... Sabe? Dar aquela... Respirada. E aí, decidi que a gente vai pro Caribe. Ah, Bru, mas por que o Vitinho da Tata você não comprou passagem pra ele? Porque, infelizmente, ele ainda não tem passaporte. Tem uma burocracia que tem que resolver. Que o pai dele... A Tata é separada do pai dele. E o pai dele não mora aqui. E a Tata tá vendo se consegue com que ele assine o negócio pra tirar o passaporte do Vitor. Então tem essa situação burocrática aí. Que ela tá tentando resolver. E se ela não conseguir resolver a distância, a gente vai até lá. Onde ele mora. Ele não mora aqui em Brasília. Ele mora em outro lugar. Pra gente poder resolver essa situação do Vitinho. E ele tá de férias. Ela já tinha comentado comigo que ele vai pra Goiânia nas férias pra ficar na casa do irmão dela. Enfim, vou contar pra eles agora. e vamos ver a reação deles. Hoje mesmo eu já vou sair pra comprar dólar. Vamos ver qual vai ser a reação. Oi, minha pincheza. Ela não ficou com raiva até a mamãe, não. Olha aqui ela, ó. A mãe dá só um cardinho pra ela. O primeiro que eu vou contar vai ser o Cris. Ele tava pro escritório. Falei com ele que eu ia só finalizar um vídeo aqui. Vamos ver aqui. Cris! Cris! Ai, cadê ele? Cris? Tá aonde? Posso entrar? O que você tá fazendo? Tá brincando? Ó, vem aqui você. Preciso conversar com seu negócio. Ai, Deus. O que eu fiz? Vai ser demitido. Tem uma surpresa. O que? Adivinha. Vamos viajar. É? Pra onde? Adivinha. Bom, vou te dar as pistas. Você tenta adivinhar. Tem praia. Tem praia? É. Pro Nordeste? Não. Fora do Brasil. Fora do Brasil? Pra praia? Cancun. Você queria ir de novo? Não. Mais uma chance. Flamingo. Flamingos. Flamingos? Tá muito fácil, pô? Não sei. Caribe. Sério? Caribe. Olha que chique. Comprei sua passagem de ida e volta. De todo mundo. Olha, gente. Que presentão, hein? Gente, Cris. Vamos pro Caribe. Domingo agora. Domingo agora? Fala que é uma semana, pô. Sério mesmo, pessoal? Sério, não. Tô falando sério. Deixa eu comprar passagem que eu venho te mostrar. O que que deu o telefone? Não, pô. Domingo agora eu tô... Eu preciso ver. Eu acredito. Vou mostrar pra vocês. Você tá focada. Tá? Domingo, dia 9. Domingo, 9 do sete. Agora a gente vai lá contar a data. Gostou da novidade? Sim, mas gostei. É, a gente vai. Bora, vamos contar a data. Aí vocês vão falar assim, ó. Ah, mas você comprou a passagem da data. Você nem sabia se ela ia ou não. A gente tava combinando de viajar pra Caldas Novas, não é? Só que aí ela falou que podia ficar uma semana, né? Porque o Victor vai até em Goiânia e tal. E a gente tinha combinado de ir pra Caldas Novas. Mas aí a gente vai viajar pra Caldas Novas. E eu vou contar pra ela agora. Data, eu tenho uma novidade. A carinha dela. Vocês e suas novidades. Adivinha. Vamos viajar. Vamos viajar. Muito bom. A mãe vai viajar. Adivinha pra onde? Adivinha, Tata? A Tata. Ó, vou te dar a primeira dica. Tem mar. E a Tata, você nunca conheceu o mar, né? Não. Pois é. Foi de janeiro? Não. É pra fora do Brasil. Isso. Você sabe? Que eu entendi, não? Não, o Cristão me falou. Porque ela tava falando que iria ainda. A gente vai pro Caribe, Tata. A gente vai domingo agora. Hum, é que legal. É, descobri assim. A gente vai domingo agora. Comprei nossas passagens de dia que volta. O Vitinho, infelizmente, não dá pra nem porque... Ah, não tá. Não tá programado. Tem a burocracia do passaporte dele também. E aí, ele tá em Goiânia. Então, vamos pro Caribe. Vamos passar oito dias lá. Nós quatro. Pra viver aventuras. E ele tá comendo o quê, minha criatura? Uma banho lá no mar. Você quer ir pra praia? Não pode comer isso aí, não, amor? Para com isso, menino. Então, gente, agora... Agora eu preciso organizar tudo. Vou organizar tudo. Vou procurar um hotel pra gente ficar. Na verdade, já tem até um hotel reservado. Que eu já reservei também. Só preciso pagar lá. E hoje mesmo, vou sair pra poder comprar dólar. Pra gente poder levar os dólares. E, Tata, cadê seu passaporte? Seu visto, tá com você? Tá. Só pra poder mostrar depois. A Tata conseguiu o visto, né? Como vocês viram nos vídeos aí pra trás. Pode? Você pega lá, por favor? Como vocês viram aí, vou até mostrar pra vocês o visto dela. E aí, a gente já vai comprar doletas pra gente levar. A língua que fala lá, você sabe qual que é, Cris? Holandês. Ótimo. Muito bom. Sou fluente holandês, sabia não? Gente, essa viagem, eu não sei nem o que vai ser, pô. Porque, assim, lá eles falam holandês. E a segunda língua é o papeamento. Papeamento é a junção do inglês, português e espanhol. Então, assim, eu tô confiante que a gente vai conseguir se virar no inglês e no espanhol. O Cris sabe falar, né? Em inglês. Se falar inglês e espanhol, o homem nós não passa. Ah, o Otão. Pode mostrar essa foto ou quer que tampa a foto? Julio, não. Tá pra ver. Ó, esse aqui é o visto da Tata. O visto dela é diferente e vale pra um ano. Que ela é minha acompanhante e acompanhante do Nonô, né? Então vale por um ano. Então, todo ano a gente vai só renovando. Então, o visto dela já chegou. Pegamos também essa semana. E ela já tem um passaporte também. A primeira viagem internacional da Tia Tata vai conhecer o mar. Que nunca conheceu o mar e vai ser no Caribe. Vai zerar a trend e vai conhecer o mar logo lá no Caribe. O mar vai... Onde tem o mar mais bonito. A Tia Tata vai... Não tava falando nada, Tia Tata. Não, mas se vira, minha filha. E aí, a gente vai no domingo agora. Volta no domingo do dia 16. E a rua... A gente ficou com o tiraná pra ela sozinha. Enfim, gente. Agora vamos lá comprar os dólares. E vamos organizar tudo. Agora, mala... Tudo, Cris. Ainda bem que lá tá calor, né? Mas acho que vai ser uma aventura e tanto, viu? Essa ideia de nós. Let's go, Caribe. Aí vamos nós. Estamos indo lá agora. O que foi, meu amor? Você acabou de comer, Rosinha. O gato come demais, né? O dia inteiro se deixasse comer. Só porque eu falei que tá chateado. Tá indo embora. Ô! Aí ela sai sem nem olhar pra mãe. Mas enfim. Estamos indo lá comprar os dólares. E eu tô com medo de dar dor de barriga, gente. Por quê? Porque eu já falei aqui pra vocês algumas vezes. Meu intestino é muito preso. Aí, como eu fui no nutricionista, ele me passou uma alimentação mais rica em fibras. E também me passou alguns probióticos pra tomar. E aí eu comecei a tomar ontem. E minha barriga hoje tá assim. E aí eu tô com medo de dar dor de barriga. Se der, meus amigos, banheiro no shopping é pra isso, né, Cris? Cara, eu morro de vergonha, assim. Eu sou muito, muito, muito tímida pra ir em banheiro, que não é aqui de casa. Prefiro segurar e esperar chegar aqui em casa. Vamos embora? Acabamos de entrar. Chegamos aqui na confidência pra poder ver quanto que tá aqui. E também tem outra casa de clube aqui. Primeiro eu vou nessa aqui pra saber o valor que tá no dólar. Galera, essa primeira casa de clube aqui, o dólar tá R$5,15 com a taxa. Eu achei caríssimo. Porque o dólar tá R$4,65. E aí eles tão vendendo por R$5,15. Achei caro. Agora a gente vai na outra. Pronto, galeros. Deu certo. Comprei um valor em espécie. E também peguei um cartão que você consegue reabastecer o cartão mesmo estando lá. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixa o seu like. Ativa as notificações. E vai começar a saga aí da gente viajar pro país Aruba. Não é Caribe, tá? Eu falei o vídeo inteiro que é Caribe, mas não é não. É Aruba.